Eu tô com a mão vazia! Caralho, vocês estão de brincadeira. Ó, mas já fez eu cair aqui. A Bia. Nossa, você não tá gravando nada não, Bia. Eu pedi aparecer no vídeo porque eu nasci de encontrar com uma câmera. Uh, tô na frente da Bia. Uh, tô na frente da Bia. É, Fernando, nasci por quê? A Bia grava vídeo sem áudio. Aí! Não! Ô, Bia, por que você tá fazendo parkour? Você que é a dona do parkour. Você devia tá olhando as pessoas fazendo parkour e não... e não vendo... e não fazendo. Pô, a... Ela é dona, ela faz parkour então. Quê? Eu tô fazendo parkour? Mas eu tô caindo toda hora? Ô, Bia, pelo amor de Deus, velho. Coloca um bagulho pra mim no meu redifone aqui, né? Para de me engolhar! Tô aqui... Vai acabar no sprint. Vai acabar no sprint, ó. Dá hora. É isso aqui, Bia! Vai acabar no sprint. O que é sprint? É uma coisa que você não sabe, Bia. Bia. Não! Pulei na hora errada, né? Uh! 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 É o que é? Ah, não! Uh! De novo! Um! Esse... Um! 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 Tá não, eu tô achando legal Tem um trapaceiro que colocou água nos blocos Tem um trapaceiro que colocou água nos blocos Quem? Quem tá fazendo isso? A Bia? Não, mas eu Não fui eu É Bia, foi você A Bia aí Qual é seu nome? A Bia 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 A Bia